Chile, lá vamos nós. Olha aqui, cordineira. Olá, que tal? A gente está em Fucon, um pequeno vilarejo na região vulcânica do Chile. Aqui é o lugar para quem gosta de natureza, turismo de aventura e esportes ao ar livre. E também para quem procura um refúgio charmoso para relaxar e coutir a paisagem. Verdade. O cartão postal daqui é o Vulcão Vila Rica e ele reina absoluto. É tão perfeito que parece até de mentira. Vulcão, paisagem, praia, aventura. Vem com a gente for ar Fucon. Aqui se vai quedar alguém. Ásia. Alguém. Por favor. Olha essa vista. Olha quem está ali, as ovelhas de novo. Gente, olha essa vista desse quarto, esse rio. Está aqui sim. Mas eu não sei por que você já está testando a cama. Ah, não sei, estou sentindo que ela foi feita para mim. Ai meu Deus. Será que não tem o tempo de mudar? Ai. Se fizer assim, tipo o gênio da lâmpada. Vai. Ai meu Deus. Vai, 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 vai. Não quero ficar nesse quarto. Tchã, tchã, tchã. Alguém. É, tchã, tchã. Será o prazer recebê-la de fruto de Fucon. Um forte abraço. Eu estou aqui! Eu sou rica! É Pucon! Com o meu orçamento pop, eu fui atrás de um hostel. Pucon tem ótimas opções de hospedagem simples, mas muito acolhedoras. Olá! Olá, que tal? Tudo bem? Bem-vindo! Sim, graças! Está no Flamengo. É muito hermoso aqui, hein? Bom dia, sol! Bom dia, pássaros! Bom dia, rio! Este rio é um rio muito importante aqui. Se chama rio Lyucura. É uma palavra Mapuche. Mapuche é uma língua específica daqui, né? Sim, é a cultura da zona. Entendi. É o pu, não? É uma peça... Olha que fofo! Ai, que lindo! É lindo o quarto, adorei. Super confortável. E o banheiro? Ah, é grande o banheiro. É um banheiro compartilhado. Sim, sim, claro. Por isso que você coloca aqui, né, os avisos, ó. Se eu pudesse escolher, eu escolheria fazer qualquer atividade que seja aqui. Não precisa de mais nada. Hotel Resolvido, hora de escolher as atividades. E são muitas! É no centrinho de Pucon que além das lojinhas e dos restaurantes, estão concentradas as agências de turismo. Dá pra escolher e contratar os passeios por aqui mesmo. Oi! Muito bem! São empanadas? As melhores! Daniel! Como tudo começa? Vamos ter uma massa feita do porco selvagem. Já vou provar, hein? Sim, claro! Faço? O bom daqui é que a gente espera a empanada chegar jogando dados, dar aquela distraída na fome, entendeu? Porque tá grande a fome, tá? Só queria dizer isso. Isso aí é pescado aqui no rio. Bem típico, né? Da região e da época. Essa comida é um prato típico, mas chique. É. Minha pergunta. O que seria o podrão chileno? Uma boa empanada é bem típica. Uau! Uau! Gente, é imensa! Uau! Gente, tá até o ovo! Um tempo ideal pra fazer rápido. Eu não vou mandar nenhuma mensagem pra minha mãe porque minha mãe vai falar Não vai, minha filha! Ela vai ficar com medo. Qual é o nosso destino? Nós vamos conhecer os cavalos da hotel. Tá. Será que eu vou subir no cavalo? Vamos subir. Será? Será? É um prazer. É um prazer. Você parece um personagem de filme. Parece que saiu de um filme de Velho Oeste, sabe? Pronto. Pronto. Você está preparado, não? Sim. Gente, olha esse frio! É uma massa, como disse você. Uma massa. Nunca falha entre os braços. Um, dois, três. Fernanda está arriba. O tempo está intermitente. Tem hora que chove, tem hora que para. Não sei se o tempo vai segurar pra eu conseguir caminhar. O tempo está muito lluvioso e na verdade que não é recomendável iria fazer uma excursão todo o tempo. É, pra caminhar é melhor que o tempo esteja seguro, né? Vamos fazer um pouco de instrução. Vamos subir a cavalo e vamos dar uma volta na parte plana pra mostrar as instaleções. E pra eu subir o cavalo, você me arruma um banquinho. Sim. Todos remando atrás. Vamos, vamos. Todos remando atrás. Isso. Isso. Agora, adelante. Minha única experiência com cavalo antes, sei lá, uns dez anos atrás, mas que eu andei com a pessoa puxando a cordinha, sabe? A lá, duas, três. Você foi a lona. Firmando o estudo do outro lado. Firmando o estudo. Firmando o estudo. Vamos, assim. Muito bem, muito bem. Perfeito. Siga, siga. Muito bem aí. Vamos. O corpo ajuda, né? O vulcão tá ali, ó. Que não dá pra ver. Um. 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 Muito bem, Luana. Luana aprendeu muito. Luana, quer... Eu quero parar. Eu quero parar. Sério, eu quero parar. A sensação é que ele começa a andar rápido. Que tal? É bom. É bom. Tem um vento no rosto, mas... É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Mais um medo vencido. Viajar a qualquer gosto. Só tô superando limites. Obrigada, legendário. Obrigada. Tô preocupada com aquele menino no caiaque. Não tem ninguém. A Luana deve estar fazendo uma massagem. Mas eu tô aqui, ó. Vida louca. Enquec películas em salão. Não... É bom, gente. Vamos lá! Marechibé! Tem que esperar que o Gustavo e o Gaston Obrigado! Felicitaciones, galera! Felicitaciones, amigo! Un placer Cara, eu estava com medo da chuva Porque o tempo não estava tão bom E às vezes a gente acha que pelo tempo Não está tão bom, não vai ser tão especial Mentira! Foi incrível E é um esporte Que só é possível Se você fizer junto Então eu acho que Se tem uma palavra para eu tirar de tudo isso É união Então esses meninos vão estar para sempre Dentro do meu coração Porque o que a gente passou aqui Foi muito emocionante E acho que esse lugar Ele traz essa energia da superação Sabe? Valeu, meninos! Viu Acabei de andar a cavalo Consegui subir Cara, eu fiz um passeio de rafting Você não tem noção Adrenalina pura Eu quero tentar combinar um negócio com você Você sabe que o passeio principal aqui em Pucon O que é? É o vulcão Vulcão, Vila Rica, isso Aí eu estou querendo ir amanhã Só que eu não queria ir sozinha, amiga, para o vulcão Menina, mas eu gastei todo meu dinheiro já Aqui no hotel está tudo incluso Então sobra um dinheirinho Para eu conseguir te levar junto comigo Para você ir para o vulcão Para, mentira Óbvio, óbvio que eu topo Depois de tanto escutar sobre os Mapuche Eu estava ansiosa para conhecer essa tribo Que significa gente da terra O meu hotel organizou a visita A uma verdadeira ruca Nunca imaginei entrar numa oca de verdade Eu contratei o meu passeio numa agência de turismo E vim almoçar na casa da família Gomes Que fica dentro de uma comunidade Mapuche Ter contato com essa cultura É uma experiência muito procurada por aqui Tudo bem, está esperando-nos Ai, que linda Como a senhora pode me explicar o que é Mapuche? Nós temos fé na nossa natureza A fé na natureza Sim, a fé, a natureza A fé, a nossa Ñuque Mapuche A nossa madre tierra Respeito ao meio ambiente, sustentabilidade E profunda ligação com a natureza Os valores ancestrais dessa etnia Estão cada vez mais atuais É isso aí, Mapuche é pop Pop e valente Eles resistiram há mais de três séculos De invasões às suas terras E até hoje lutam para manter viva a história E a cultura do seu povo Eu pude experimentar um pouquinho da cultura gastronómica Tudo orgânico Tudo orgânico, sim Mas A senhora é muito linda Maravilha 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 Acá não pode mentir. Aqui somos todos iguais. Exatamente. Ela não mira igual a todos. Vamos, siga-me. O início da caminhada foi tranquila. Fundamental para o corpo se acostumar com a altitude, o peso da mochila e o frio. Fica todo mundo tão concentrado que o silêncio é total. Você só escuta as pisadas na neve, uma sensação de paz indescritível. Mas aí a respiração começa a ficar pesada, os passos cada vez mais difíceis. Ao mesmo tempo que o vulcão está ali, pertinho, ele fica cada vez mais distante. Está vendo esse teleférico aí? Ele te poupa uma hora de caminhada. Mas ele estava o quê? Desativado nessa época do ano. Aqui eu já estou a 1.400 metros de altitude do vulcão Vila Rica. Passei um pouquinho, acho que do meu limite. Então eu preferi não arriscar e acompanhar, ver até onde minha amiga Fê para conseguir ir. e vou ficar daqui torcendo. E essa galera subindo de esqui. Mãe, o sorriso ainda está no rosto. Eu já estou sentindo minha virilha, já está doendo. Eu estou com vontade de fazer xixi. Mas a minha cabeça ainda acredita que eu vou conseguir subir mais. Então eu vou subir mais. E a subida ao vulcão Vila Rica para mim termina aqui. Eu realmente comecei a sentir a minha perna direita, que é aqui a virilha e o meu joelho que eu tenho problema. E começou a não ser mais tão divertido para mim. Mas a partir do momento que você já não está ali também pisando corretamente no gelo, vai se arriscar. Eu achei melhor parar por aqui e vou descer de esquibunda a ser feliz. Viva! 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 Animais! Caraca, foi muito bom! E houve boatos de que eu estava na pior. Se você está na pior, meu amor. Viva! 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 Amiga, eu não acredito que você veio mesmo, você é doida, você acha que eu ia vir aqui pra gente terminar esse programa juntas, depois de tanta aventura, olha o Porto do Sol, cara tá valendo a pena, né amiga? Nossa amiga, quantas aventuras, e eu não imaginei que eu tivesse tanta coragem, eu sabia que eu era metida, cara, se jogar nas paradas, mas eu achei, me achei corajosa, e te achei corajosa também. E conseguir subir um pouquinho lá do Vila Vila Vila. Foi emocionante, eu amei estar com você nesse momento, é por isso que eu vim até aqui, porque a gente não podia, pra gente fechar com chave de ouro, né? Cara, pra mim, a grana foi mais tranquila, porque o hotel já se responsabilizava por tudo, então... Tiquíssima! Tava tudo e tudo. Legal! Refeição, passeio, tudo junto, um combo. Mas pra mim deu muito certo a minha grana, assim, eu fiquei no rosto, com quarto compartilhado, tudo pra eu, banheiro compartilhado, pra eu gastar meio todo centavo e aventura, sem dúvida. E deu certo. Obrigada! Obrigada, Foucault!